Enroladinho com salsicha é muito bom, né pessoal? Hoje eu vou ensinar pra vocês o salgado maravilhoso, olha só que delícia! Super fácil de fazer, meus amores! Vem comigo que eu vou ensinar essa delícia pra vocês! Para nossa receita de enroladinhos, nós vamos utilizar salsichas. Eu já fervi aproximadamente 12 salsichas. Agora vamos para o próximo passo da nossa receita. Para enrolar as nossas salsichas, nós não vamos fazer com a massa tradicional. Nós vamos utilizar pão de forma. Aqui eu estou utilizando 12 pão de forma, que é o tanto que eu vou fazer de salsichas. Aí fica ao gosto de vocês, tá bom? Agora eu vou explicar como é que eu faço pra enrolar as salsichas. Aqui eu tenho uma fatia de pão de forma e nós vamos ter que cortar a rebarba do pão. Toda essa parte aqui queimadinha das beiradas. Pra ficar a massa bem fininha na hora que a gente enrolar. Vou mostrar pra vocês. Então nós vamos cortar aqui a beiradinha do pão. São as beiradinhas aqui que estão queimadinhas, que tem que ficar bem fininha. Vocês cortam bem direitinho, assim, bem rente. Depois que tiramos aqui a beiradinha do pão de forma, as rebarbas aqui, nós vamos utilizar um rolo de macarrão. Ou pode ser uma garrafa. Você pode improvisar aí qualquer material na sua casa que dê pra amassar o nosso pão de forma. Ele tem que ficar que nem uma folha, bem fininha. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, vai amassando ele, ó. Pra ele ficar bem... Bem fininho. Quanto mais fininho, melhor pra gente enrolar aqui na nossa salsicha. Depois que nós amassamos a fatia de pão de forma com o rolo de macarrão, nós vamos rechear ela. Aqui eu tenho uma fatia de mussarela. Nós vamos colocar aqui na nossa fatia de pão de forma. Mas se passar um pouquinho, não tem problema, que é só dar uma dobradinha assim, ó. Pra não ficar pra fora. E é opcional vocês colocarem orégano. Orégano é muito bom, gente. E com o nosso enroladinho aqui de salsicha vai ficar maravilhoso. E agora nós vamos vir com a salsicha. Aqui é importante, na hora de vocês enrolar, deixar bem justinho o pão de forma junto com a salsicha, ó. Aí vocês vão medindo pra ficar certinho assim no meio. Olha só como é bem fácil de fazer, meus amores. Aí ele vai ficar assim, ó. Tá? E agora o que nós vamos fazer? A gente vai empanar o nosso enroladinho de salsicha, tá? Vou mostrar pra vocês como faz. É super simples. Para empanar nossos enroladinhos de salsicha, nós vamos usar dois ovos. E vamos bater bem. Vocês podem estar batendo com um fuê, um garfo, uma colher. Fica a gosto de vocês, tá? Vamos misturar bem aqui os ovos. Vou utilizar também uma pitadinha de sal. É opcional, um pouquinho de pimenta do reino, pra dar um gostinho bem gostoso nos nossos enroladinhos de salsicha. E meia xícara de leite. Vamos misturar novamente. Agora nós vamos preparar a nossa farinha de rosca. Aqui eu tenho duas xícaras cheias de farinha de rosca. E pra dar um gostinho mais especial ainda nos nossos enroladinhos, eu estou utilizando aqui quatro colheres de queijo parmesão ralado, em fiapos, tá? Mas pode ser o queijo parmesão comum também. Vamos misturar bem aqui na nossa farinha de rosca. Vai ficar uma delícia esse enroladinho. Agora vamos empanar. Vamos empanar aqui os nossos enroladinhos. Primeiramente nós vamos passar aqui no ovo com leite. Aí vocês façam do jeito de vocês, tá? Eu estou utilizando aqui um garfo, mas pode ser com a mão ou com uma colher, tá? Fica no jeito de vocês aí que for mais fácil pra vocês. Vamos passar aqui direitinho. Agora vamos passar na farinha de rosca. E fica mais fácil uma colher, ou com a mão mesmo, viu? O importante é passar bem direitinho pra não ter o perigo de abrir na hora que nós formos fritar os salgados. Passe em todos os cantinhos. Então ficou assim, meus amores, ele empanado. Eu vou empanar todos aqui e já volto pra vocês mostrando fritando, tá? Eu já empanei todos os enroladinhos de salsicha e eu vou estar utilizando o óleo para fritar. Vocês também podem estar utilizando o forno, deixando dez minutinhos. Só que eu não gostei do forno porque eu acho que eles não ficam tão crocantes. Mas é opcional, vai do gosto de vocês. Os dois ficam bons, tá bom? É importante não deixar o óleo tão quente pra não queimar, tá? E o ponto é esse daqui, meus amores. Ó, bem douradinho, ó. Ó o queijo parmesão, como fica delicioso, ó. Eu vou fritar todos aqui e já mostro pra vocês, tá bom? Meus amores, nossos enroladinhos de salsicha já estão prontos. Olha que delícia que eles ficaram, hein? E eu não sou boa, vou tomar aqui um refrigerante aqui pra comer esses enroladinhos, gente. Olha só que delícia. Olha só, meus amores, como eles ficaram sequinhos, ó. Eu vou colocar aqui no molho, ó. Comer um pedaço. Aqui em casa, a criançada adora esses enroladinhos. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha que fiz com carinho pra vocês. Se vocês gostaram, deixa o joinha e não esqueça de compartilhar. Um beijo. Tchau!